Aproximadamente um ano, a ponte da rua Rolim de Moura com a travessa Paranavaí, que corta o Rio Anta, no bairro Beira Rio, foi queimada. Várias promessas foram feitas aos moradores, mas até agora, os que precisam do acesso estão sendo prejudicados. Já tem quase um ano isso, fora as coisas que estão acontecendo aqui nessa localidade, que nem lixo jogado, pessoal jogando entulho aqui, jogando cachorro morto. Tudo que vocês pensam, está fazendo aqui na ponte agora. Nós estamos abandonados aqui, né? Aí agora é tempo de eleição, daqui uns dias vai ter vereador, prefeito, vai estar tudo aqui na porta de casa pedindo, volta as coisas. Mas ajudar nós, nenhum tem, né? Nenhum tem capacidade de vir ajudar. Nota-se que depois que a ponte foi desmanchada, o caminho ficou totalmente abandonado. E o detalhe, agora as crianças, os moradores aqui do bairro, precisam caminhar cerca de um quilômetro e meio a mais do que caminhariam caso a ponte estivesse em condições de passagem. Tempo das aulas, vocês prestem atenção nisso. Tempo das aulas, o Dionísio é bem ali, ó. A creche, que é onde minha filha estuda, é bem ali, ó. Mas se alguém mora ali, já não tem como passar por aqui pra ir ali. Tem que atravessar, ó, tem que passar, vamos se pôr, quase meia hora pra uma pessoa de a pé. Você, ó, meio dia você tem que sair com sua filha, você tem que sair onze e meia, virar tudo pra você chegar ali. É uma coisa que eles chegassem, não, lá, pronto, já tá feita. E eles não fazem pra gente, né? O que que eles querem da gente, será? Será que alguém de vocês aí pode me explicar o que vocês querem de nós? Já não chega o voto? Já não chega, é... A gente paga o absurdo de carne, taxa de energia, IPTU, tudo, né? A gente tem que pagar e agora uma ponte que a gente quer passar, andar pra um lado ou pro outro, né? A gente não pode? Você me entendeu? Aqui é isolado, polícia não vem aqui, polícia não passa. É difícil não ir com uma viatura, passa aqui na frente de casa. Nunca vi. Caiu essa ponte, nunca mais. Procuramos a Secretaria de Obras, mas não obtivemos nenhuma resposta sobre o assunto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL